Chega a ver seus caboclos, chega a ver o que vai estar em Santa Cruz do Capibaribe Tô mostrando pra vocês a preparação das peças Alô galera de Santa Cruz do Capibaribe, tamo aí domingo, com fé em Deus seus caboclos Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que nós estamos deixando no grau Olha aí seus caboclos, olha Aí é no verniz automotivo, olha que linda essa peça Pia que peça linda Olha, chega a estar espejando seus caboclos E olha que piu lindo esse também, entende? Olha, peça linda danada Olha, daqui é tudo passando a Cruz do Capibaribe Olha o piozinho de jurequi Tá ficando no grau, velho, em automotivo Olha que show de bola Olha esses daqui, olha E aqui piu lindo, moço Sorro É pra Santa Cruz E aquela ali tá cheia de murta, só murta hoje Olha que beleza Olha que peça linda, moço Que é o de jurequi Sumo Aí tá ficando no grau Eita Olha que ouro Olha que peça linda, moço Show Tá ficando no grau, seus caboclos Valeu, galera, testada Aguardando nós aí em Santa Cruz do Capibaribe Fé em Deus dá tudo certo